Bom, vamos pegar o EVA retangular e vamos fazer um cone com ele. Em seguida, nós vamos cortar as sobras, tanto na parte de baixo, como na lateral, para fazer um cone certinho. Com o EVA branco, nós vamos fazer uma tira e dois círculos. E aí vamos colocar no acabamento na parte de baixo do gorro e na parte de cima nós vamos colocar os dois círculos. Um na parte da frente e um fechando a parte de trás. Um na parte da frente e um fechando a parte de baixo do gorro. Com outro EVA vermelho, nós vamos desenhar uma árvore. Eu desenhei a mão livre, mas eu vou deixar o molde aqui abaixo no box de informações. Em seguida, vamos cortar essa árvore e com um estilete vamos fazer uma abertura no meio para poder passar os talheres. Música 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 Música